Moradores, motoristas da Zona Sul de Joinville, muita atenção. Tabata, boa tarde pra você. Você tá num lugar aí que obra tá toda, né? Mudança no trânsito e abastecimento de água comprometido. Explica pra gente então, por favor. Explico sim, Sabrina. Uma boa tarde pra você e boa tarde pra você que está nos acompanhando. Nós estamos no bairro Floresta, exatamente na rua Copacabana, que é bem movimentada, geralmente no horário de pico, na rua Copacabana com a rua Harmonia. O que está acontecendo aqui? A Companhia Águas de Joinville está fazendo obras na rede de distribuição. Isso começou por volta das oito e meia da manhã. A companhia está fazendo 17 novas ligações de redes com as redes que já existem no bairro. E as obras ocorrem na rua Copacabana, na extensão dessa rua, com as esquinas das ruas João Pou, Avenida Antônio Ramos Alvim, Antônio Bernardo Tron. E além dessas também, Sabrina, as equipes fazem o trabalho simultaneamente em outros pontos também, como as ruas Farroupilha, Nilo Peçanha, Olaria, Schiller e Matilde Drefal. É importante dizer o seguinte, que além da interrupção na distribuição de água, o trânsito também está parcialmente liberado até às 20 horas. Em cada ponto tem sinalização das obras para os motoristas. Tem placas, tem cones, então está bem indicado para os motoristas que passam, então, na extensão da rua Copacabana com essas esquinas das ruas que eu citei. O retorno do abastecimento de água está previsto para ocorrer na madrugada desta segunda-feira para a terça-feira. Então, quem mora aqui na região, está fora de casa, fica o lembrete, então, para não chegar e ser pego de surpresa caso esteja sem água na torneira, que a água só vai retornar, então, na madrugada desta segunda para a terça-feira. Então, moradores aqui do bairro Floresta, fiquem atentos, o recadinho é para vocês. Sabrina. Obrigada, Tabata. A gente já abriu com essa informação muito importante, a gente observa na imagem do Juliano Macellay que o trânsito fica prejudicado em termos de largura da pista. A rua Copacabana, portanto, como está passando por esse processo de pavimentação, fica, portanto, com o trânsito também prejudicado em mais ou menos ali, é meia pista, a gente pode assim dizer. E os trabalhos acontecendo neste momento, os técnicos da companhia estão ali, o tempo é bom, o que ajuda e muito para o andar dessas obras, para o pessoal que tem aquela caixa d'água em casa, é o recado para o consumo consciente, porque isso leva um tempinho e não tem jeito. Copacabana era esperada a pavimentação há muito tempo e esses trabalhos são necessários para adequação. Tabata pode voltar a qualquer momento, trazer ao vivo mais informações para a gente, estamos só começando o balanço geral, tá bom?